Obrigado. Ricardo, eu tava te adicionando aqui, Quintana do... Quintana do... Quintana? É. Chique. Temos um homem de uma família de grande cultura. Ah, o Mário Quintana é uma figura conhecida no país todo, né, cara? Não tem como. Assim, eu não sou uma pessoa de muita leitura, mas sei que é um importante escritor da literatura brasileira. Com certeza minha irmã conhece muito mais do trabalho dele do que eu. Minha irmã lê aquilo. Literalmente falando. Tô atualizando aqui. Se eu caísse, já sabe o que que é. Uhum. Eu acho isso é legal do mundo virtual, né? A gente tá num ambiente extremamente diversificado. E tá falando... E acho que eu tô conversando... Em qualquer lugar do mundo. É, você fala com pessoas de qualquer lugar do mundo e eu tô falando com uma pessoa que lê muito. Aí, Thiago, pra você saber, saiu a segunda aprovação dos Deuses. É o evento de... O evento do Assassin's Creed. É a aprovação de Sobek. Ah, sim. Tá te comentando ontem. É. Saiu agora a segunda, que é uma aprovação de Sobek. 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 Jacares. Ou Deus que tem a cara de jacaré, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É nível 40. Novamente. Só se eu tomar vergonha na cara e acelerar o meu jogo, porque... Era o que eu devia fazer. Esse Assassin's Creed tá ruim mesmo. Isso aí é pra mais de... É, um é que... Eu não vou correndo igual a desesperado pro jogo. Eu vou fazendo tudo que tá do meu lado em missão. Então... É, não tem graça nenhuma ficar fazendo speedrun. É, eu não gosto. Eu faço um pouquinho... Experiência zero. É, mas quando você pegar o jogo de tiro, sai que eu tinha que nem louco. É. Eu vou... Daqui a pouco eu faço um monte de paralela, um monte de coisa, pego um monte de coisa, aí volto e faço uma missão. Todo jogo de RPG eu só faço... Só faço... Sai de chuva secundária, mas depois eu faço... Se bem que tem... Tô. Ele tá meio zoadinho o Mixer. Tá... Acho que eles tão... Vai entrar umas novidades aí já. É, ontem... Ontem eu tava... Eu tava fazendo a transmissão, o Thiago até... Nos dois... É horrível, cara. Nossa senhora... Quando o pessoal entrou, Thiago, lembra que caiu? Lembra que caiu? Sim, sim. Ele não gravou mais. Era o Mixer que tava picotando a tua imagem, tava cortando. Ele não gravou mais. Ali... Sim... Acontece... É a alma. Ontem eu tava aqui e aí entrou uma galera, né, até me zoando e tal, Amigos... Bagunçando e tal, fazendo graça. Só que quando eles entraram, caiu o Mixer. Aí eu abri o Mixer de novo pra gravar. Aquilo tudo... Não gravou. Quase duas horas de Mixer. Não gravou nada. Ele não gravou? Nada. Perdi tudo. É... É que hoje eu tava postando o podcast e não postei ele ontem. Aí eu devo postar ele mais tarde. Até tem que deixar aqui pra... Quem for ver isso depois vai ver que tá saltado, né, o gameplay. As ações daí caiu, viu? Por causa do Battlefield aí. Mas, olha. A Disney foi a... A Disney foi a... A Disney foi a mãe permaneciu. o Thiago né é o parque né cara não tira a gente do meu parque não faça isso não vai tirar o meu parque e o nome do meu parque e eu corto esse contrato que eu não tô nem aí se for para pagar multinha para ele não vai fazer uma coisa que eu lembro eles quer que eu vou meter na justiça e não ele é ele é um meio para criança mas é mas ele tem aquela carona de jogo como é que eu vou dizer o jogo é casual né cara aquele pessoal machucado é você não levar a sério se se divertir com os seus amigos família só que ele tem jogo mais só que aí tem aquela questão do e do desenvolvedor não querer é mas só o primeiro e o dois já tinha aquela de bico transação de cartinha nossa já é um saco aí E aí a larga aí Oi foi isso aí viu que senão não tá ferrado viu daqui a gente vai ser e aí e vocês irem a minha saúde e aí E aí E aí eu tô na cara inventando de comprar um lote de arma caramba tá no é mas não cara fez cura E aí E aí E aí E aí e comprar redstone boa não compra e aí e ela tá E aí o brasileiro trouxa compra E aí mas é quatro reais e é que é um exemplo eu sou fã de um tiro no pé e se a o prêmio do Battlefield 200 reais para 200 é outro jogo e quem é fã ficou tudo devido porque você vai ver o próximo BF por seiscentos e seiscentos reais e eu não duvido nada viu não duvido mais nada dessa vez E aí e lá aprende anos cara continuar a fazer a coisa é eu eu posso até você acha quanto que vai demorar o vai ficar ligado o servidor do Miss Forced Playback vou colocar se durar um ano é muito dura um porque já tá queimado também tá queimado mas eu tava falando isso do do Nidia mas o que que houve com o Nidia e ele tá ruim E aí 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 A carta é no automático compra, né? Tudo tem que ter a carta bonita. ... ... ... ... ... ... ... ... É, essa é o mal de hoje também, né? Já especula tudo, né? O cara não falou nada, não disse nada. O cara não falou nada, mas o mundo especulando e micro... Eduardo, teu áudio tá dando uns picotes. Aí, aí, complicou. É, o Macaulio é o cara das piadas infâneas. Ah, não, que isso, não. Cuidado, cuidado. Vai ter que abrir disputa, não é assim, não. Se não, se é o homem da infâmia... Vai ter que disputar com o Bruno. Du, achizo. Olha a pior. Assim, Du, você tem controle de elite, né? Tenho. Tá descolando o gripe do teu controle? Porra, já descolou inteiro o gripe do controle. Ah, tem uma solução. O Bruno... O nosso Bruno... Bruno... O Sérgio... O Sérgio conhece. O Sérgio sabe. Não, o Bruno tem uma... Fame também. Ele tem umas infames, mas infames mesmo. Ele, em vez, enquanto eu extrapola nas piadas dele. Ele... É, é, é... Você sabe o que é que... Por que que o Saci joga videogame? Por quê? Pra aumentar o x-pererê. Nossa. Olha lá, Macau, que é o parceiro. É, exatamente. Já, ou é parceria ou é disputa. Vou dar duas, uma. É, então... Você só tem que escolher isso. É, das duas, uma. Nossa. Pô, mas qual outra que você largou, Macau? Tem umas épicas. É, Raybon Six. É, realmente... O que faz? Essa disputa vai ser poderosa. Vai ser acirrada. Vai ser acirrada. Vai ser acirrada. Se for disputa, vai ser acirrada. Não, vai, vai. E eu não tenho... Comigo não tem essa. Comigo é assim. Peraí, deixa eu ver aqui que ele tá num grupo. Pô, ele tá com a maior galera lá. Não tem problema, mas eles vão se encontrar. Ou a natureza. Não, não, não. A natureza vai impedir esse encontro. A natureza vai impedir esse encontro pra que a humanidade se perpetue por mais algum tempo ainda. Vai evitar o caos. Né? É, também tem isso, né? Também tem isso, né? Hum. Nossa. Aí, eu chamei e ainda mandei... Nossa. Ainda mandei forte. É, duelo de piada... Esperar... Aí vem. Ele me mandou aqui a mensagem. Ele me mandou aqui a mensagem. Não, 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 não. Oi? Engraçado. Opa. Fez uma... Fez que tinha entrado a mensagem, quando eu fui olhar não tinha nada aqui. Nossa, gente. Deu certo lá, aquilo que eu te falei. Baixou, tá baixando tudo, normalmente. Ah, tá. Valeu. Que bom, né? Nossa, eu reportei mais de 15 reportes, cara. Todo dia, todo dia. Vamos ver aqui, vamos ver, ó, quanto anda a inteligência artificial aqui do jogo. Eu estou num barco, eu tenho um leão. Vem, meio que não vem. Vambora, leão, sobe no barco. Subiu. Ele está no barco. Meio f... Está meio... Vai assim mesmo, que eu vou navegar com ele assim. Só pra ele se ligar, só pra ficar esperto. Claro. Mas, rapaz, olha que onda. Eu estou navegando no Nilo, ou perto do Nilo, lá. Vou atacar uma trihene cheia de soldado com um leão no meu barco. E o leão, com certeza, não vai sair do barco, mas... Qual o leão? E eu não vou fazer? Claro que vou. E ainda queria ganhar uma conquista. Leve um leão pra passear de barco. O que merece uma foto. Muito bem. Óbvio. Você pode ter feito tudo em Assassin's Creed, menos levar um leão pra passear de barco. Eu fiz. Um leão no barco. Exatamente. Quem são as pessoas que podem chegar para as outras e dizer, eu já levei um leão pra passear de barco? São bonquíssimas. E ainda ganhou uma conquista sem saber. Levou hipopótamo. Exatamente. Essa conquista, nossa... Não, não. Tinha uma conquista de tirar uma foto em cada região. Não tinha uma foto de levar um leão no barco. E o mais engraçado é que o dono do barco, né? Que tá aqui do meu lado, está com aquela cara de paisagem, como se fosse supernatural. Alguém levar um leão. Ah, mais um leão no barco, ah. Pra passear de barco. É o leão. É o 38º nessa semana. Agora eu encostei. Parei já, eu tô parando. Já reparou que o meu barco é um leão? A atualização tá bem bugadinha, hein? Meu Deus. Tchau, tchau. O pânico, devido ao fato de saber que Macaulay está aqui... ...com as piadas que virão. Realmente tô assustado. E não como a natureza permitiu esse encontro... ...olá... ...aqui... ... ...as palavras... ...as palavras... Aliás, três básicas. assim, ô Du, você tem o controle elite, né? Tem. Você tá com um problema no gripping, do controle? Tô, tô, tá descolando. Todo controle elite descola o grip. Ah Du, eu tenho uma sugestão pra você, eu tenho a solução. Ah, qual é a Macau? Ah, é só usar Benegrip. Então, começa por aí, né? A pilha acabou, ele vai botar pilha nova. É a natureza intervindo pra que não ocorra. Eu vou fazer a apresentação das piadas aqui, não sei se o Bruno escutou o que eu contei. É a natureza salvando a nossa sanidade. É, exatamente. A pilha tá acabando aqui. Tá transmitindo, Thiago? Tô, tô. Transmitindo, deixa eu ver o que que é que é. Transmitindo, sumiu... Eita, sumiu. Project Cards. É o quê? Project Cards. É, pra variar. Por que que eu pergunto? Já que ele tá jogando esse troço há 200 anos. Que é o tempo necessário. Ah, só tô com 14 dias de jogo. Que é o necessário pra zerar o jogo. 14 dias de jogo, eu não tô nem com 50% ainda. Opa, tudo bom? Eu vou resumir aqui, vou dar uma romantizada em cima das piadas, dos momentos e tal, mas três básicas do Macaulay, né? Primeiro, Macaulay... Você tá com o controle elite, né? Ah, tem, tem. Você tá com aquele... Tá... O gripping, tá dando problema e tal? Ah, não. Tá, sim. O gripping do controle escola e tal, certo? Ah, não. Eu tenho a solução. Bene grip. Né? Beleza. Eu pedi, eu pedi reembolso cinco vezes, aí eu pedi mais um reembolso. Mais um reembolso depois do quinto reembolso. O que era? Raybon 6, né? Ai, beleza. Não bastasse. Entramos na questão do achismo, né? Ah, tem muita gente que hoje trabalha na base do achismo e tal, certo? Aí o Macaulay me vem mais ou menos como assim, ah, é tipo o TA, o true achismo. True achismo. True achismo. Não, beleza. Isso é só o básico. Isso é só pra começar de leve, assim, né? Aí o sargento fala de ti. Falei, pronto, agora vai acabar o mundo, né, cara? Agora vai acabar o mundo. Vai lá, Brunão. Pode soltar. Manda a ficha. Tá todo mundo esperando. Ah, eu já falei a do Xpererê. Hum? É. É... Por que, cara? Eu tô no online. Por quê? Só jogando multiplayer. Só jogando multiplayer, muito bom. Cara, genial. Vai ser assim, é errado, discuto. Nossa, essa o sargento contou, cara. Nossa. É, essa... Nossa. Vé que zé, nossa, fiela. Nossa, velho. Vé que hax. No, hax leve. Vé que zé, nossa, fiela. F***. Já faltou aí cinco. É, Madre Teresa de calcular. Nossa. 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 Tô fazendo aqui ainda, cara. Que que eu tô... É... Eu vou ali pro lado da sacada e já venho. Só um minutinho. Como é que é? Sininho, você não bebe daí, tinha pó? É. Hum... Nossa. Ah, eu vou mandar pro Tiff essa. Ah, eu vou mandar pro Tiff essa. Ah, aaaah... É, Sinestral ouviu aí? Tá todo mundo ao vivo aqui. É, está no modo stand-by Ele está no edge Vai dar um branco, rapaz Nossa, já é o suficiente Não, já está muito bom Já mostrou o seu nível Já mostrou que você não veio à toa Que você veio para competir O meu maior medo Eu não sei se eu acho melhor Eu não sei se é melhor Você e o Macaulio entrarem numa disputa Acirrada, né? Teremos uma disputa Uma espécie de competição, né? Ou não sei se o pior é caso vocês Tornem-se aliados, né? Porque aí eu ainda estou pensando Qual é a melhor ou a menos pior alternativa Mas enfim, de qualquer forma Muito boas as piadas dos dois Muito boas Você conhece o Salatiel? Sim, nós temos parceria no canal, inclusive Nós E o Macaulio é o governador do canal E o Saul e eu temos parceria no canal Mas sabe por que ele não joga aquele modo Do bandeiro do Halo 5? Porque a galera empira aí Ele chama ele de mestre de sala e porta-bandeiro Essa é pra acabar Pior que essa eu brinquei numa live Um dia o cara chegou numa live E aí, mestre de sala Eu falei, olha, cara Tá tudo de boa aí Enquanto você não me chama de porta-bandeira Porque mestre de sala e porta-bandeira Daí não vai dar certo Mas assim, é o mesmo texto Mas desse Vou poder abordar isso Preparar a piada A moral da história é a bandeira Vai ser várias, assim Colocações É igual do Paraguai Vocês conhecem a do Paraguai? Não Deve conhecer a do Paraguai Então disse que o cara tava Ah, gente, da Foz do Iguaçu Friam, teto com o Paraguai, né Tava com a Foz E de repente, no meio de uma moita Surgem um cara, né No meio do cabrinho Olá, cabrão Já sou eu Paraguai E vim acá para matar-te Meu Deus, para quê? Daí o cara responde Paraguai Que piada idiota Tô mais empolgado Achei que é um bagueiro da hora O cara fala isso Como é que é, Macaulay? Aham É, competição Não tô conseguindo entrar no mix aqui, não? Sai e fecha de novo Entra aí É, para mim deu um mix aqui É, para mim deu um mix aqui Eu acho que a gente vai começar uma live aqui Tô indo nessa Abração para vocês aí Bacana demais a conversa Outra hora Trocamos mais e mais ideias aí Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, até mais Valeu, até mais E aí Tchau E aí Obrigado.